Como é bom poder pertencer a Ti, Senhor, Deus de amor. Tu que em meio ao deserto abres o Teu rio e faz jorrar Tuas águas purificadoras. Toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto ao rio, às ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. O seu fruto servirá novos fruto. Música Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal